Hoje é 11 de julho de 2020, dia de São Bento. Essa poesia está no meu livro, Poema de um Sonhador. Reconstruir. Não é a formiga que vai impedir que eu colhe o milho, não é o carrapicho que impedirá eu colher o arroz, não é a espinho que atrapalhará eu cheirar a rosa, não é a vingança que vai me tirar do trilho. Nem a lagarta comerá a minha roça, nem a geada queimará meu cafezal, nem a abelha me negará teu doce mel, nem vendaval derrubará minha palhossa. A picada da formiga não me assusta, pro carrapicho eu uso bota e uso lona, coleira rosa mesmo sangrando vale a pena, não tem vingança no coração deste batuta. Pra lagarta eu benzo e faço oração, meu cafezal lá no espigão, geada não pega. Não tem ferrão pra quem tira o mel com amor, a palhossa é firme quando Deus é a proteção. Somos sementes germinando entre o povo, o amor é a seiva, a caridade é o alimento. O que foi ontem já ficou no esquecimento, vamos irmãos reconstruir um mundo novo. Então, vamos lá.